Olá povo de Deus, olá gente, amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua vida nesta manhã. Estamos aqui nesta manhã de domingo, quase a meio-dia, firmes aqui na montanha, abençoando você, teu lar e a tua família, através da oração. Romanos capítulo 10, versículo 10, vai dizendo assim, Visto que com o coração se crê para a justiça e salvação, e com a boca se faz confissão para a vida eterna, ou seja, para a salvação. Meu querido, nós sabemos que quando nós cremos que Jesus, nós sabemos que Jesus veio nesta terra, nasceu de uma virgem, uma mulher chamada Maria, que foi escolhida pelo Espírito Santo. Nós cremos que ele morreu na cruz para a justificação do nosso pecado, mas não é somente o suficiente. A Bíblia diz, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Exemplo, dois ladrões ali na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, Jesus no meio, e os dois ladrões do lado esquerdo e do lado direito. O do lado esquerdo dizia assim, se tu és filho de Deus, desce daí e morre, porque ele não estava crendo. Mas naquele momento o outro disse, olha, estamos aqui por justo e merecido o castigo. E naquele momento ele virou, Senhor, lembra-te de mim quando começaram a reinar. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Naquele momento foi as palavras daquele homem, daquele malfeitor, que mesmo tendo feito mal toda a sua vida, e estava ali na pena de morte, mas ele confessou a Jesus. Ele creu que Jesus havia vindo e estava morto ali por uma justa causa para a justificação dos meus pecados, para a remissão dos nossos pecados. E naquele momento ele entrou com a confissão. Ou seja, quando você crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna, meu amigo querido, você já tem a salvação. Confissão para a salvação. O que é necessário? Confessar a ele, que ele é o Salvador, que ele é o remidor, que ele nos lavou com o seu sangue. Não há coisa mais gostosa, irmão, que você ser justificado depois de ter confessado a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, e arrependido, e andar na linha do Senhor Jesus Cristo. Quando você faz isso, meu querido, não tem diabo, não tem cetro de impiedade que vai apontar contra a gente. E se apontar, não vai prosperar, porque você está justificado pelo sangue de Jesus. Porque senão, meu querido, não faria sentido de Jesus vir e derramar o seu sangue. Porque algo que nos custou caro a nossa vida, ia custar caro se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse ali aquele ato de solidariedade que Jesus fez. Ter levado a sua própria vida, ter dado a sua própria vida pela minha vida. Meu querido, adoremos a Deus. Não tem coisa mais gostosa do que ser salvo, do que ter a salvação. É uma dádiva para mim, meu querido. Talvez você possa ser a pessoa pobre, que não tem dinheiro, que não tenha fundos no banco, mas você tem algo que é a tua salvação, que é o teu nome escrito na vida. Quando ele morreu na cruz, ele se comprou, ele escreveu o seu nome. Quando você confessou ele, ele disse, olha aqui, o fulano é meu, o fulano é meu, o cicrano é meu. Você está anotado no livro da vida. Mas continue firme, não saia, não desanime, não vacile nem para lá e nem para cá, nem para a direita e para a esquerda. Olhe para o alvo que é Jesus. Deus abençoe, um abençoado domingo para você e para a tua família. E não esqueça, fuja da confusão, corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Orar antes é dependência, orar depois é gratidão e orar sempre é comunhão com Deus. Eita glória! Só vitória!